Atenção, Abeiros! Vocês que desejam ser aprovados na Ordem dos Advogados do Brasil. Eu sei que a primeira fase é desafiadora, com 20 disciplinas. Será que realmente é interessante estudar todas as disciplinas ou quais são as disciplinas mais relevantes? Eu tenho essa informação para vocês. Eu sou a professora Rafaela Nóbrega, faço parte aqui do GRAM e vou passar essa informação. Vem comigo! As matérias mais relevantes são aquelas que correspondem a 77% da prova. Consequentemente, há 62 questões, que são elas, ética, direito constitucional, direito civil, processo civil, direito administrativo, direito penal, processo penal, direito do trabalho, processo do trabalho, empresarial e tributário. Essas disciplinas precisam ser estudadas com afinco para que você seja aprovado. E só aqui no GRAM nós temos os melhores professores do país que te ajudarão a passar nessa tão temida prova da Ordem dos Advogados do Brasil. Vem com a gente! Vem ser GRAM! Vem com a gente! Vem com a gente! Vem com a gente! Eu estou pediço! Legenda por Sônia Ruberti